Música Gente linda, hoje segundona, começando essa semana, vai ser a semana do sorvete Eu já dei sorvete de manga, semana passada, agora começando hoje, segunda-feira Sorvete de chocolate tipo Chicabon, que é muito gostoso, é muito crevoso, muito macio É tudodibom.com, porque olha, eu tenho certeza que vocês vão ganhar muito dinheiro com esse sorvete que eu vou dar aqui Então vai ser assim, hoje segunda vai ser o de chocolate, na quarta vai ser o de milho verde E na sexta-feira vai ser o de goiaba Na outra semana vou fazer o de morango, gente Então essa semana vai ser três sorvetes, ok? Então hoje nós vamos começar com o de chocolate, que é uma delícia Antes da gente ir para essa receitinha, não se esqueça de deixar a sua inscrição Ativar o sininho para vocês receberem notificações de tudo que eu faço aqui no meu canal E se você estiver gostando do vídeo, deixe muito joinha Então bora lá a essa receitinha maravilhosa, sorvete de chocolate Que é muito gostoso e fácil de fazer Beijos da Mara Então minha gente, bora lá a essa receitinha desse sorvete de chocolate chicabão Que é uma delícia, gente Eu já fiz esse sorvete aqui em casa, é muito bom, muito gostoso Fica igual àquele que você compra O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de, aqui eu tenho quatro colheres de sopa bem cheia de chocolate em pó Olha, 50%, olha aqui ó, contém 50% de cacau Você fazendo com esse chocolate, a qualidade do seu sorvete com certeza vai ficar melhor Aí você vai me perguntar assim Mara, mas onde eu moro é difícil de encontrar esse tipo de chocolate Faz com aquele achocolatado, daquela marca bem famosa Sabe aquela marca? Tem duas marcas famosas, você pode usar aquele lá Então o que nós vamos precisar mais? Uma caixinha de creme de leite, coloque sua marca aqui Uma caixinha de leite condensado, se você quiser coloque a sua marca aqui Meio litro de leite morno Um envelope de gelatina sem sabor Nós vamos hidratar essa gelatina com um pouquinho de água Nós vamos levar no micro-ondas por 10 minutos 10 segundos, 10 segundos Tá bom? Mara, mas eu não tenho micro-ondas Você hidrata em banho-maria, tá bom? Agora nós vamos bater tudo isso aqui no liquidificador Nós vamos hidratar a gelatina também Nós vamos colocar tudo no liquidificador Bom minha gente, aqui no copo nós vamos colocar o leite Vamos colocar o creme de leite Deixa eu pegar aqui a espada O creme de leite Não, tinha que cair fora, né? Tinha que cair fora Tinha que fazer lavança, né? Agora nós vamos colocar o leite condensado Hummm Isso é bom demais Que é o famoso leite condensado, né gente? É o leite condensado Vamos colocar o chocolate Vamos colocar a gelatina Agora minha gente Nós vamos bater tudo isso daqui Então vamos bater Olha aí, eu coloquei na tampa aqui Viu a cabeça? Muita coisa na cabeça, né? Agora nós vamos bater Tudo isso daqui Batemos tudo por um minuto Agora nós vamos colocar Nesse pote de sorvete Olha aqui, gente Agora Agora, minha gente É o seguinte Vocês vão levar ao freezer Por umas quatro horas Não pode deixar endurecer muito isso daqui Que nós vamos bater ele com o emulsificante Para fazer picolé Você já coloque nas forminhas Desse jeito aqui Para fazer aquele cremoso Nós temos que levar ao freezer Que nós vamos bater Com o emulsificante Para ficar bem volumoso E bem cremoso Então vamos aguardar Bom, minha gente Chegou a hora de bater, né? O nosso sorvete de chocolate Fica bom, delicioso Olha só Deixa eu mostrar aqui para vocês A consistência desse sorvete Que ainda vai virar sorvete Ó, ele está começando a endurecer Tá vendo? Olha aqui nos cantos Olha aqui, ó Já está na hora de bater É assim que tem que ficar, gente Ó, ó Está começando a endurecer Agora nós vamos colocar aqui dentro Da vasilha da batedeira Vamos colocar tudo aqui dentro Se você deixar endurecer muito Aí vai virar picolé Aí vai ficar difícil de você bater, né? Agora, minha gente É o seguinte Nós vamos colocar Uma colher de sopa De emulsificante Olha só Colocar aqui dentro Ó, ele é meio grudentinho Mas você faz assim, ó Bom de cozinheira Tem que estar limpo, né, gente? Limpinha, né? Ó, faz assim Ó, acabou Eu uso bastante Para fazer sorvete aqui em casa Mara Ah, mas aí Se eu não achar o emulsificante Aí você bate na batedeira somente Agora vamos bater Até dobrar de volume Prontinho, gente Batemos até dobrar de volume Olha só o tanto que rende isso Agora Nós vamos colocar Na vasilha, né? No pote de sorvete Vamos tirar aqui Olha, rende bastante, gente E você pode ganhar dinheiro Com esse sorvete, viu? Deixa eu mostrar para vocês A cremosidade Olha aqui, ó Olha a cremosidade Que fica isso daqui, ó Aí você coloca Naqueles potinhos Eu não sei Quanto está sendo vendido Aqui no lá, viu? Mas você pode ganhar Uma graninha boa Olha só A cremosidade Desse sorvete É bem profissional Mesmo Agora nós vamos Colocar aqui No pote Esse pote Esse pote aqui, gente É de dois litros Olha, vai sobrar Um pouco ainda, hein? Não vou encher muito Isso daqui, não Porque nós vamos Ter que tampar Deixa eu mostrar Aqui para vocês, ó Rende um pote E ainda sobrou Isso daqui, ó Tá vendo, ó? Olha lá O tanto que sobra Olha Hum Mara, posso colocar Em pedacinhos De chocolate? Pode Pode colocar sim Eu acho, gente Que eu vou tirar Um pouquinho daqui, ó Porque está muito ali Na hora de fechar Aí vai dar problema Olha como rende Vamos dizer que rende Um pote e meio, né? Seria três litros De sorvete Nosso chicabão Olha, gente Olha isso daqui Que coisa maravilhosa Agora eu vou tampar Vou levar ao freezer Até que fique em ponto De sorvete Eu não vou falar Quantas horas vai demorar Aqui Porque depende muito Do seu freezer Viu? Então você vê A hora que virou sorvete Você Já Tira E já Começa a servir Mara Onde eu acho Emulsificante Lojas e produtos Para a festa De aniversário Então, gente Quando tiver no ponto Esse sorvete A gente vai provar Então Até já Bom, gente Aqui está O nosso sorvete Eu tirei um pouquinho Do freezer Porque estava Muito gelado Muito gelado Então Aqui, gente É o seguinte Eu tenho uma Uma tacinha De sobremesa E eu tenho uma calda De chocolate Aí eu vou colocar Um pouquinho Aqui em volta Aqui em volta Dessa, né Tacinha Aqui Olha só Agora, gente Vamos pegar Aqui o sorvete Olha só Olha Dá uma olhada Da cremosidade dele Ele é muito cremoso Gente É muito cremoso Mesmo Eu tirei um pouco Da geladeira Olha aqui Deixa eu tirar aqui Olha a cremosidade Dele Vai vendo Vai vendo Que delícia Que é isso É muito cremoso Mesmo Gente Eu tinha que ter Passado na água Isso daqui, né Tem a travinha Aqui, ó Que é para tirar Aqui, ó Olha aqui, gente Dá uma olhada Agora é o seguinte Fiz lambança Aqui, ó Ele é muito cremoso Para venda É maravilhoso O que eu vou fazer agora? Colocar Uma calda de chocolate Olha só Hummm Olha, gente Agora É correr Para o abraço, né Bora lá provar Essa delícia De sorvete Hummm De dar água Na boca Olha que delícia Então bora lá comigo Tcharam Chegou a hora De provar, né Então bora lá comigo Olha aqui, gente Dá uma olhada Nisso daqui, ó Olha É muito cremoso Isso Bora lá Com o ar Hummm É muito bom É muito bom Pena que eu não posso Comer muito, né Olha Dá para ver A cremosidade dele Dá uma olhada Vou mostrar bem de pertinho Para ver Que ele não está cristalizado Aquelas cristais de gelo, né Que ele está muito cremoso E também está muito calor Aqui no interior Derrete muito fácil O sorvete Olha só Está vendo Dá para se ver, né É muito gostoso Então bora lá comigo Uau 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 Hummm Minha nossa senhora O que que é isso O que que é isso Dá uma olhada Bem de pertinho Olha só Doce na medida certa Uma delícia mesmo Espero que vocês tenham gostado Faça aí que vocês vão se surpreender Com esta receita Beijos da Maracaprio E fiquem com Deus オ Tchau Uau Uau E aí Uau EU